Seja adorado, Jesus Vamos com armas de fé E nada irá existir Enquanto adoramos Em meio às tribulações O nosso Deus é vencedor Nós o adoramos Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veivão Teu trono acima está Teu nome mutável é O inferno não prevaleceu em nada Eu te adorarei Muralhas vão estremecer Cadeias irão se romper Enquanto adoramos Pois Vitorioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veivão Teu trono acima está Teu trono acima está Teu nome valível é Vitorioso és Vitorioso és Vitorioso és Na tempestade estás Teu nome falível é Os reinos veivão Teu trono acima está Teu dor imutável Como um trovão Impertuoso, poderoso És grandioso És de que vem o céu Que vem o céu Nos proclama amor Impertuoso, poderoso És grandioso Como um trovão Como um trovão Impertuoso, poderoso És grandioso Que vem o céu Nos proclama amor O poderoso És grandioso És Que vem o céu Nos proclama amor Que vem o céu 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 E quem vai o céu Ou Que vem o céu És bem-vindo aqui, Jesus Pega as Suas mãos, diga, deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu Sobre nós, sobre nós Deixe o céu descer Sobre o céu descer Deixe 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 o céu descer É a glória É a glória É a glória É a glória Deixe o céu descer Deixe o céu descer Deixe o céu descer De sempre, pra sempre